A Ronda Visão TV reuniu representantes dos pré-candidatos à Prefeitura aqui da capital do Estado. A ideia é apresentar o plano de cobertura das eleições e também o debate que já tem a sua data para acontecer. Como já é tradição, o Grupo Bandeirantes de Televisão em todo o país abre o principal momento da nossa democracia, que é a avaliação que o cidadão faz através do embate que há entre os candidatos. Vamos acompanhar como estão os preparativos da cobertura da Ronda Visão TV para as eleições deste ano. A reunião aconteceu nos estúdios da Ronda Visão TV e contou com a presença dos representantes dos pré-candidatos a Prefeito de Porto Velho, junto com a direção da emissora. Eles conheceram o planejamento da cobertura eleitoral e também dos debates. O primeiro debate com os candidatos a Prefeito será na Band, na Ronda Visão TV. O primeiro encontro será no dia 8 de agosto e o segundo será no dia 18 de outubro, onde os candidatos poderão explanar suas ideias a toda a sociedade de Porto Velho. A Band, seguindo a tradição, abre e sai na frente de todas as outras emissoras. O nosso debate já será dia 8 de agosto e o nosso principal personagem desse debate é realmente o nosso telespectador, onde nós estaremos dando a oportunidade para que eles vejam as ideias dos candidatos que estarão nos púlpitos. Essa reunião de agora foi para poder apresentar as regras e a dinâmica do debate que vai acontecer no dia 8 de agosto. Então nós apresentamos como que vai funcionar cada bloco, qual vai ser a dinâmica, o tempo que o candidato vai ter e toda essa interação e todas as regras foram aprovadas aqui pelos candidatos. Então agora é só aguardar dia 8 para essa grande ação da democracia aqui que nós vamos levar ao ar aos telespectadores da Ronda Visão. É a Band saindo na frente mais uma vez, ampliando a sua cobertura em todo o estado de Rondônia e levando as informações deste pleito que acontece em outubro, mas as movimentações já começam a ficar intensas. Nós temos aí aqui na capital cerca de 12 pré-candidatos. Será que todos eles avançam como candidatos? Tem um período específico ainda para cumprir o protocolo, tem as convenções, aí sim teremos os candidatos efetivo por direito. Tudo isso que vai acontecendo a gente vai transmitindo a você em qualquer parte do estado de Rondônia e as principais cidades terão repercussão também aqui na tela da Band. Teremos rodada de entrevistas. Ontem também foi firmado com os representantes dos candidatos. Rodada de entrevistas em parceria com a Rádio Rondônia FM 93.3.